Amém. Pode se sentar. Quis ut Deus, nemo sic ut Deus. Quem como Deus, ninguém como Deus, bradou o arcanjo São Miguel contra o rebelde demônio. Na história de toda a criação, antes de Deus criar o homem, o homem que é limitado, ignorante, fraco, ele criou primeiro um outro ser, um ser que é imortal, um ser que é espiritual. Ele criou na eternidade os anjos. E aos anjos, deu para cada um, para cada espécie de anjo, e diferente de nós, que pertencemos à espécie humana, cada anjo é uma espécie, ele deu a inteligência, deu a vontade, e deu a liberdade. Porém, os anjos, eles foram logo que criados, confrontados com uma decisão fundamental. Os anjos que têm essa capacidade, essa inteligência, eles conhecem de maneira intuitiva, uma intuição divina, sem conceitos como nós conhecemos. Nós conhecemos através da experiência, dos sentidos, conhecemos de um conceito ao outro, partimos do desconhecido para o conhecido. Os anjos não. Então, quando os anjos foram criados por Deus, eles foram confrontados com uma decisão moral fundamental. Eles que surgiram e contemplaram Deus, numa visão de Deus, visão beatífica, tiveram diante de si a escolha entre amar a Deus, ou detestar Deus. Foi a escolha que tiveram. aqueles que decidiram com toda a liberdade, amar a Deus, se decidiram também pela graça eterna. Mas aqueles que decidiram odiar a Deus, não escolheram Deus, não amaram a Deus, optaram pela desgraça eterna. Estão até hoje. Nós, seres humanos, a nossa história é marcada por pecados e arrependimentos. Pecamos, caímos no pecado, mas podemos nos arrepender e somos perdoados. os anjos tiveram uma escolha, ou amar a Deus eternamente, ou detestar Deus numa desgraça eterna. E dentre esses anjos, Deus criou um anjo específico, e por ser criação, Deus o amou, porque a criação de Deus é boa. Ele criou esse anjo espiritual, imortal, belo, que tem um nome, diríamos, com muita atenção, bonito, cheio de significado, Lúcifer. Portador da luz. Assim como tem pessoas que tem o nome de Christopher, aquele que porta a Cristo, que leva a Cristo, aquele anjo tinha o nome de Lúcifer. Porta a luz, que carrega a luz, que traz a luz. E também para aquele anjo foi feita aquela pergunta, a quem servirás? Servirás a Deus? Lúcifer respondeu, não, não serve, amo, não servirei. foi a escolha que ele tomou, não serve, foi o primeiro pecado. Muitas vezes nos perdemos achando que os piores pecados, os mais terríveis, são aqueles ligados aos sentidos, os pecados de impurezas sensuais, os pecados mais abomináveis que podemos imaginar, mas todos com muita atenção novamente, todos são bobagem comparado com um pecado espiritual que é o pecado de orgulho e soberba. Porque quem cometeu esse pecado era um espírito, um anjo, o diabo, orgulho. E no final das contas de todos os pecados, todos, todos, são frutos podres da soberba de querer usurpar o lugar de Deus, tirar a supremacia de Deus da sua vida. Orgulho. Então, São Micael Arcanjo, São Miguel, ele brada. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Bradou para aquele anjo rebelde, e para toda a sua rebelião. São Miguel Arcanjo, pela virtude divina, precipitou no inferno Satanás e todos os seus demônios. Mas o diabo, ele não se contenta em somente ele pecar e ofender a Deus. Ele precisa que outras pessoas sejam imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança da sua feiura e do seu pecado. Da sua feiura demoníaca. Ele quer causar isso no homem. Ele quer que o homem, através da soberba, seja igual a ele. então ao primeiro casal, ao primeiro homem, à primeira mulher, ele tenta, sereis como deuses. Foi a primeira tentação, sereis como deuses. No lugar de Deus, estarão vocês, não Deus, sereis como deuses. quem como Deus? Ninguém como Deus. O primeiro casal foi expulso do paraíso, porque o paraíso não é para os orgulhosos. É para aqueles que amam a Deus e o reconhecem como centro da sua vida. E depois de ter tentado o primeiro casal, o demônio Lúcifer, com seu sequazes, continuam tentando o homem, ele quer que sejamos orgulhosos e soberbos como ele foi um dia e que ele é ainda. Ele quer causar em nós, ele quer que ele nos tenta fazendo nos crer que somos bons cristãos. O demônio ele é inteligente, ele é astuto, engenhoso, ele sabe o que faz, ele não brinca em serviço, então ele nos tenta fazendo, nos fazendo achar que somos cristãos, nos fazendo achar que Deus é o centro da nossa vida, porque vamos à missa, porque vamos aos sacramentos, mas no fundo, se olhássemos através de uma lupa espiritual, não é Deus o nosso centro, o centro é nós mesmos, começamos a aparecer como aquelas igrejas, alguns templos na Europa, nos dias de hoje, que tem forma de igreja, estilo gótico, neoclássico, que seja, tem torre, tem sino, tem vitral, tem cruz, parece uma igreja, inclusive foi uma igreja, mas que hoje é um templo mundano, não é casa de Deus, é como se um viajante, um peregrino, quisesse entrar em um desses templos, dessas construções que existem nos países mais secularizados da Europa, e ele entrasse procurando a casa de Deus, eu quero ir a casa de Deus, a igreja, ele entra na primeira construção, porque afinal, o simulacro é de igreja católica, é de igreja, da casa de Deus, tem torre, tem sino, tem vitral, então esse viajante, esse peregrino entra, e se depara de repente com um mercado, não, não é o templo de Deus aqui, então ele sai, ele não desiste, ele quer entrar numa igreja, ele vai e tenta entrar em outra construção que tem aparência de igreja, ele entra e vê jovens se drogando, ele vê uma banda tocando no altar, os altares laterais, que antes serviam para o sacrifício da missa, agora são bares, ele fica perplexo, escandalizado, não é o templo de Deus, ele sai, ele vai tentar pela última vez, anda mais um pouco, e encontra outra construção, ah, talvez essa construção seja uma igreja, ele entra, logo que ele entra na nave da igreja, ele tem que fechar os olhos e sair correndo, porque essa construção hoje é um prostíbulo, amados irmãos, o nosso coração neste exato momento pode ser um prostíbulo, se Deus entrasse hoje no santuário da tua alma, no templo da sua alma, o que ele encontraria? A casa dele ou encontraria um templo abarrotado entulhado de divindades pagãs cheias de imagens aqui vai estar a imagem do dinheiro porque é o que eu adoro do outro lado tem a imagem da sensualidade da impureza porque oculto o meu corpo a sensualidade encontraria a preguiça encontraria a ira os pecados capitais tudo o que nós adoramos de verdade porque tudo está dentro de um simulacro de igreja o que que nosso senhor encontraria o que esse viajante se depararia ao entrar no santuário da nossa alma avançando através desse templo ele chegaria até o final no altar e encontraria uma imagem pequenininha muito provavelmente pequenininha feia e se ele olhasse bem aquela imagem ele encontraria o nosso próprio rosto nós nos cultuamos acendemos turíbulos fumegantes com incenso e nos cultuamos no templo que era para ser de Deus quem como Deus ninguém como Deus não há ninguém como Deus o trono de Deus não pode ser usurpado se nós o fazemos seremos precipitados ao inferno o que aconteceu com os demônios se nós que temos tempo enquanto há vida há misericórdia há tempo de perdão mas se não aproveitamos o nosso tempo nesta terra para nos arrepender se não aproveitamos para voltar o rosto para Deus e colocá-lo no devido lugar que é o meio centro nós morreremos na impenitência afundados em nosso orgulho em nossa soberba o arcanjo São Miguel aquele que destronou o diabo do céu tirou aquela rebelião arrogante e o precipitou no inferno ele pode interceder por nós ele que serve a Deus ao trono de Deus ele que pode repreender em nós que somos fracos ele que pode exorcizar de nós ele que é o príncipe da milícia celeste pode se nós o pedimos tirar de nós essa tentação esse desejo se neste exato momento não é Deus o teu centro e se nós mesmos peçamos peçamos porque não será o céu o nosso caminho que São Miguel Arcanjo nos defenda e nos proteja das astúcias do inimigo que é sobretudo o orgulho e a soberba São Miguel Arcanjo rogai por nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém